O que é a cobertura das subidas dos laterais? Sr. Lucas Cardoso faz um trabalho, uma coisa fantástica. Ele é que faz a cobertura das subidas dos laterais, ele é que faz a cobertura dos homens que tem à frente dele, ele é que faz as tais faltas necessárias para fazer. Enfim, faz um trabalho espetacular. E depois fisicamente inesgotável. É inesgotável. Sim, sim. Primeiro ali a limpar o lance e agora vai já daqui. Vamos a disto. E é um pontapé muito traiçado. E é um pontapé muito traiçado. Há pouco, na equipa do Montrigo, que é o Cota, vai até que é de pontapé e ao lado. Que pontapé. Lucas Cardoso, vamos ver. Lucas Cardoso, grande trabalho. É sim, senhor. Que grande pontapé de Lucas Cardoso. Grande trabalho. A tentar jogar a União de Montmore com o Serrano. Bem ali Lucas Cardoso. A ganhar na raça, na luta. Contra três. A cair. Mas a equipa da União para já a resolver bem. Lucas Cardoso, a metenária. Atenção, é para Leite. Juan Leite pode atirar à baliza. Não, ali um calcanhar e depois a perder tempo para o remate. A bola novamente ali para o remate. De muito longe de Lucas Cardoso. Está com tudo. Lucas Cardoso. Mais uma vez ali era para Nhuca. Agora sim, a perder. Ganha Lucas. Entrega para sempre muito apertado. Já perdeu. Ganha a equipa do Atlético com Lucas. Lucas passa por um. Vai, não passa. Quarto é bom de Galáxia. Vai, não passa. Vamos lá. Lucas Cardoso, que bem, que bem, que bem, Lucas Cardoso, grande passe, tem olhos a bola, pé livre batido, Nhuca, muito recuado Nhuca, já perdeu ali para o Lucas, vai ganhar ali o Lucas, a bola vai se sobrar depois para... Vai sair a equipa do Atlético, mas muito lento ainda, Lucas, agora sim, super o Atlético, que já é efetuado rapidamente, ali com o Lucas, para a bolicha. Depois, para o Lucas, vai levantar Lucas, a levantar na direcção de Ramos. O Seabra, a bola para a defensiva do Atlético, agora para o Lucas Cardoso. O Seabra no 4-3-3 e o Montreiro no 4-4-2. A bola a ser ganha por parte de Lucas Cardoso. a colocar e que gol a bola para Lucas Cardoso para Vasco Barros até tarde vai lá chinita mas a ficar com o Lucas Cardoso bem jogado para o Bento para o Lucas Cardoso olha o passo no pé esquerdo grande abertura Lucas Cardoso remate ao lado e 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 O que é isso? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal